eu não começou a ganhar dinheiro naquele momento não porque outra coisa galera pessoal tá ouvindo a gente não vai achando que você vai ganhar dinheiro da noite podia não tá não é bem assim olha o processo que aconteceu na vida dele olha o e-mail ele estudou a engenharia do negócio agora fale pro pessoal daí o estudo que se fez você ficou fluente no inglês por causa disso e as noites que você perdeu em casa para poder chegar no seu estilo hoje é então meu foco é realmente muito grande se o editor puder colocar aqui uma fotinha do lado esse aqui era o meu escritório na minha casa onde eu pregava no meu moral dos sonhos os meus objetivos e no meio disso aí que você tá vendo também tem frases motivacionais que eu colocava na minha frente uma delas é o dinheiro vem até mim de diversas fontes em contínuas bases em quantidades cada vez maiores e comigo fica para a construção da minha riqueza anota aí o filme o segredo fala isso o bob proctor fala isso tá a mesma fase que eu tenho tem o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de forma contínua tem que ler isso todo dia tudo que eu tô falando aqui ó não pega esse podcast para só para você ver não anota igual o livro que a gente falou do segredo napoleão rio pega esses caras e estuda pô veja pessoa de sucesso não vai ouvir o vizinho nada contra vai ficar ouvindo o vizinho as pessoas tá acabando já tá pessoal a gente vai ter que finalizar rápido aqui porque demorou demais já né já votar muita calma bárbara então é isso e anote tudo isso é muito importante tá pro seu crescimento e usar isso napoleão rio fala né eu só criei esse moral dos sonhos até mesmo por conta do documentário o segredo tá nessa época e nessa transição em que eu tentei fazer essas empresas de marketing e tudo mais eu li vários livros e vou te falar viu pode fazer você pode fazer um MBA em Harvard eu poderia ter feito um MBA em qualquer lugar de negócios no mundo eu tenho certeza absoluta mesmo não tendo feito eu aprendi mais tendo colocado a minha cara na ação para fazer as coisas para tentar ganhar dinheiro para entrar nessas empresas para fazer o que eu fiz o que eu aprenderia se eu tivesse entrado um MBA de negócio porque ali eu senti mesmo a como que era coisa né de fato o mundo te ensina muito mais coisas e o napoleão rio fala quando você anota uma coisa que você quer hoje eu tenho esse hábito tá existe aplicativos evernote não sei o que tal cara eu não tenho hábito de anotar ali eu anoto em folhas a mão eu gosto ok quando você anota as suas chances aumentam se não me engano 70 80 por cento ali que você conseguir concretizar aquela coisa eu vou mandar um print também coloca aqui do lado uma das minhas anotações que eu tive que eu tinha nessa época a e que eu já não lia a mais de oito anos algumas tem nove talvez dez de coisas que eu escrevia nesse quartinho que você viu lá na minha casa no meu caderno sozinho na minha agenda eu escrevia eu vou ser rico eu serei bem sucedido eu poderei comprar o que eu quero eu seria uma pessoa próspera eu nunca esquecerei de onde vim inclusive está na minha carteira também tá tá aqui o papel está aqui o papel a gente mostrou no baixo do meu já vou mostrar de novo pra galera isso e ali nesse quarto inclusive a minha mãe já não gostava de colocar essas coisas na parede e tal para que você é doido de novo minha mãe sempre foi muito né assim foi muito que eu vou dizer a se importava com uma casa e tal não gostava de ver nada fora do lugar e eu achei parede bem pintadinha eu chegava na parede e colocar pregava as coisas lá com durex o meu mural dos sonhos e não era só isso né quando eu gostava de filmes também eu colocava pôster de filmes que eu pegava nas locadoras locadoras eu chegava na locadora e perguntar a vocês vocês tem aí algum pôster que vocês não usam que já tirou aqui de cartaz ele pegava e colocava lá no quarto que doideira isso já é porque se visualizar algumas coisas já que você pegava é visualizar eu gostava dos pôster dos filmes quando eu entendi isso aqui eu parei de ficar vendo vídeozinho de guru de marketing e tal e comecei a fazer resultados reais como esses aqui ó todos os dias mais de cinco dígitos em 2023 eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos diversos tipos de produtos e hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia e aí